Que coisa linda! Tudo no quadriciclo, papai! Vem com a gente que é sucesso! Bora! Sensacional! Tudo, meu irmão! Tudo! Tá tudo filmado! Tá tudo... Os seguidores do quadriciclo merecem um vídeo desse! Tu é doido, p***! Não deu, meu amigo! Quem quer dizer nada? Olha! Olha a besteirinha! E aí, meus amigos coitilheiros! Estamos aqui na cidade de Gravatá, indo agora para Amaragi, e a gente já começa com essa besteirinha aqui na frente, ó! Se liga aí! Turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil! É papo, papai! Vamos embora! Vamos embora! Vamos, vamos! Tchau! 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 Isso é tubo do quadriciclo Vem de rua, anda Vai, vira o quadriciclo, vira o quadriciclo Aê, vai, acelera Vai Aí sim Na primeira lama, tu já correu da parada E passou por cima ali, Alexandre Não quero dar pra bravo vocês não, meu braço ainda tá doendo ainda É, né? Tá bom, conversador Vamos embora que é só a primeira lama, meu amigo Amaragia deve estar um pipoco Vem comigo, turma do quadriciclo é pau, papai Trecho novo aqui de trilha Vamos ver aqui a marcação da trilha Ligou o 4x4 aqui Já gostei, já gostei Aqui tem uma largada massa pra gente passar Ah, não é ele aqui? E aí? E aí? E aí? Que coisa linda, meu amigo Que coisa linda, papai Tu é doido, véi Que coisa linda, meu irmão Sensacional Que coisa linda, tudo no quadriciclo, papai Vem com a gente que é sucesso Vem com a gente que é sucesso Bora Cuida Cuida Boa E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Meu irmão, isso não é da terra não, papai. Tu é doido, meu irmão. Tu é doido, véi. Que coisa linda, véi. Limpa aí. Que coisa linda, véi. Júnior ficou, vamos resgatá-lo. Ó pra isso, véi. Ó pra isso. Vai, cuida. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Júnior? O CEPA ou o Rondinha? É pá, papai. Vamos simbora puxar, né? Vamos lá. CEPA é uma besta, viu? Ó pra aí. Vai puxar com o guincho ali agora. Ó pra aí. CEPA é uma dessa. Ué? Aê, aê. Vai, vai. Sobe, Júnior. Sobe, Júnior. Sobe, sobe, Júnior. Vai, atola. Vai, bora. Se parar, vai atolar de novo. Vai, vai. Desenrolado, porra. Aê, papai. Agora uma aguinha geladinha, né? Vê se tá gelado ou não. A gente botou quente, viu? Vê se tá gelado ou não. Vê, olha. Ainda tá, olha lá. Gelinho. Vê, viz. Isso é top, porra. Não precisa de tá botando a barra aqui. Só tá aqui, não. Aqui é assim, ó. Olha. Gatô, olha. Acabou-se. Acabou-se. Bruden Nautica, Bruden Cooler. Aí sim, papai. Amarração pra onde? Isso é turma do Padre Ciclo, papai. Mostra pra cá tu veio. Faz teu nome. Chama. Bora, bora, Alexandre. Vai. Bora. Bora, 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 bora. Isso é turma do Padre Ciclo, papai. Cuida, cuida. Vai. Tem lama aí na frente. Vai, vai, vai. Aê, vai, vai. Aê. Vai, acelera, mais, porra. Vai, vai. Bora. Então. Vamos embora. Coisa linda. Vem pra aí. Volta a chover. Eu tô no 4x2. Vamos ver se passa, né? Vamos lá. O B-Ré não vai, não. O B-Ré é no 4x2, você é porra. O 4x4. O 4x4, isso vai. Vai, Júnior, vai. 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 Que coisa linda, véi. Que coisa linda, véi. Que coisa linda, véi. Isso é tomando quadriciclo, papai. É pressão, meu amigo. É pressão. E outra coisa, viu? Foi no H. Era pra eu ter passado aqui no L. Eu passei no H e ainda assim o quadriciclo botou pra torar, papai. CF Noto tá no show. É primavera, é amaragia, é gravatar. É uma maravilha, meu amigo. Isso aqui é um paraíso. Se liga aí, você é de todo o Brasil, meu amigo. Tem que vir andar com a gente aqui na turma do quadriciclo. Vem com a gente, turma do quadriciclo. O maior canal de quadriciclos do Brasil. Uma 100k do YouTube. É pau, papai. Alexandre, vamos romper lá? Dá-lhe. O danado freou, rapai. Agora o canal E. XMR vai puxar a CFOX, hum? Não sei porquê. Olha, Alexandre vai me puxar, né? Tô aqui cepado. Olha, olha aqui. Vamos montar o quadriciclo. E vamos ver. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Aqui já foi, papai. Aqui já foi. É pressão. É pressão. Bota pra cá. Bota pra cá. Vou passar. Vai. Aê. Vai, passa mais. Ai, sim. Aqui é bruto. Ai, olha o estado do bichinho. Olha pra aí. Isso sim, uma tolada, papai. O resto é resto. Vai resgatar a Júnior ali agora. Vamos lá ajudar. Agora ela vem, Júnior. Vai, 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 vai. Vai. Galera, galera. Ei, ei, ei. Vai. Olha o buraco lá, hein? Dá-lhe, 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 dá-lhe. Vai, vai. Aí sim. Olha o que a gente vai romper ali ainda, papai. Vai, Alexandre, vai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pô. Pra cá, Alexandre. Pra cá, pô. Agora eu vou ter que puxar um cananha. Eu vou ter que puxar um cananha. Eu vou ter que puxar cananha. Não acredito. Eu não acredito. Agora sou eu que vou puxar, né, papai? Aê, 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 aê. É pressão. Dá-lhe. Vai, vai. Bora, bora. Bora. Que coisa linda, velho. Tu é doido, velho. Meu irmão. Isso é lindo, velho. Isso é lindo. É uma pena que melou a câmara aqui, ó. Vai ter como limpar. Olha aí, ó. Tu é doido, velho. Sensacional, meu irmão. Sensacional. Fora da curva isso aqui. Tem mais, tem mais. Bora, bora, Júlio. Dá-lhe. Esperar passar ali. Eita, meu irmão. Não tem mais. Bora. Bora. Que coisa linda, meu irmão. Meu irmão, isso aqui é surreal, velho. Surreal isso aqui, meu irmão. Eles estão. Meu irmão, velho. Isso é... Alexandre, é surreal isso aqui, meu irmão. É doido mesmo, é surreal isso aqui, pô. Tu é doido, pô. É lama, meu velho. Sensacional. Tudoinho, meu irmão. Tudo. Tá tudo... Tá tudo filmado. Tá tudo... Olha aqui. Os seguidores da turma do 405 merecem um vídeo desse. Tu é doido, pô. Meu amigo, quem é grande, a gente já... De boa, de boa. Pra cá, ó. Vamos pra cá, ó. Volta pra cá. Caramba, descobrindo cada lugar top aqui, meu irmão. Muito massa, velho. Muito massa mesmo. É bom que a gente tá mapeando tudinho aqui no GPS, né? E logo, logo, eu vou editar o mapa e colocar no Wikiloc disponível pra todo mundo aí. Quem quiser seguir essa trilha. Eita, é pra aí. Ô, riqueza, viu? Vai, chama. Vou ligar o 4x4. De boa. Vai, vai. Dama. Coisa linda. Isso é lindo, papai. Isso é tuba do quadriciclo. Aí sim. Que coisa linda, velho. Top. Aí sim. Tirar aqui o 4x4. Tirar o L. É lindo. Turma do quadriciclo. Au! E aí? Aqui agora a gente entrou numa enrascada. Aqui era provavelmente trilha de moto. Tá com muito descida ali. Tem uma ribanceira ali embaixo. Vou ter que puxar a Alexandre ali no guincho. E é realmente perigoso, né? A gente não vai passar aqui não. Aqui eu já tava deslizando, ó. Então a gente vai ter que voltar. Vai passar por cima aqui, ó. Vamos lá. Vai, vai! Aí sim. Graças a Deus a gente conseguiu resgatar o Canan. Ele tinha parado ali na ribanceira ali embaixo. Ainda bem. Eu ando sempre com uma corda reserva. Aí deu certo. Graças a Deus. Vamos fora. Chegamos aqui no Rio Morto, em Amaragi. Nós estamos dando uma limpada no quadriciclo aqui. Olha quem eu encontrei aqui, ó. Um Seposse Mil, papai. Aqui, ó. Milandês e Moacir. Seguidores da turma do quadriciclo, né? Tamo aí junto. Mais um Seposse encontrado aqui na Estilo. É muito top. Tá aqui, ó. O Milzão. E já fica o convite aqui pra andar com a gente na turma do quadriciclo. Na próxima. Se Deus quiser. É isso aí. Vamos embora. Turma do quadriciclo, maior canal do Brasil, papai. Ainda bem. E aí, vai passar agora na volta ou tá com medo também? Tá com medo de passar na volta porque na ilha tu correu dessa lama aqui. Vem, Alexandre. E aí, devagar que vai... Aí ele vai tombar. Pode ir. Devagar, pode tombar. Vai, cuida. Aê, vai. Aí tem piloto, papai. Vai. 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 Vá. Vá simbora, vá simbora. Vá simbora. Vai, vai. Bora. Bora. Vai. Vai, papai. Aí é doido. Aí é Alexandre, papai. Aí é desenralado. Tirou onda na trilha técnica aí. Ele botou contrapeso, vocês viram aí que ele fez o contrapeso para poder o quadriciclo não tombar para a esquerda, né? E conseguiu passar. Deu show. Alexandre aí, é pau. Chama, chama. E aí, meus amigos quartilheiros? Estamos chegando ao fim aqui da trilha. A gente saiu de Gravatá, foi até Amaragi, descobri novos caminhos para poder fazer futuras trilhas e, como vocês viram aí, simplesmente um dia fantástico. Muita lama, muita lama mesmo, até uma live eu fiz no meio aí da trilha, no meio da lama, então corre lá no Instagram também para ver a live, está disponível já. Simplesmente genial. Simplesmente genial. Muito obrigado a todos vocês que assistem a esse vídeo até aqui. Foi simplesmente top, 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 top. Muito obrigado aí a meu amigo Júnior, que veio de Viseus, e meu amigo Alexandre, que veio de Recife para a gente fazer essa trilha aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo, e não se esquece de curtir, né? E, por favor, pessoal, se inscreve no canal, rumo a 100k no YouTube. Estou doido para receber minha plaquinha aí. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai! E, por favor, pessoal!